Antes de passar para você, acrescento mais uma informação sobre aquilo que falamos mais cedo, a questão das escolas. O novo posicionamento da OMS, a Organização Mundial da Saúde, junto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, publicaram uma atualização do guia sobre a retomada das aulas e a reabertura das escolas ao redor do mundo em meio à pandemia de coronavírus. Segundo o documento, a suspensão de atividades presenciais só deve ser considerada pelos locais que não podem operar com segurança e não têm alternativas. O manual considera que a retomada deve ser realizada com um plano detalhado de medidas preventivas, que inclui principalmente distanciamento social, limitação do número de pessoas com modificações de horários e revezamentos de turmas, uso de máscaras, estratégias de ventilação adequadas, gestão de alunos e funcionários doentes. O objetivo do documento é ajudar a minimizar o risco de transmissão da Covid-19 e ao mesmo tempo garantir que as medidas de saúde pública e sociais relacionadas à pandemia integrem as escolas. De acordo com as instituições, a transmissão documentada entre crianças e funcionários em ambientes educacionais é limitada, já que muitos locais fecharam as escolas nesse período. E continua, no geral, a maioria das evidências de países que reabriram os centros educacionais ou que nunca os fecharam sugerem que as escolas não foram associadas a aumentos na transmissão da comunidade. Ou seja, né, Fiuza, é a OMS reconhecendo então que não há risco de aumento, ou não há evidências que comprovem aumento de casos relacionado à reabertura das escolas, Fiuza. A OMS não sabe nada, né, Vitor? Ela deveria publicar um atestado dizendo o seguinte, nós não sabemos de nada, façam o que der na telha de vocês, porque melhor seria dessa forma do que um monte de diretrizes confusas e incoerentes. O que significa você dizer assim, só não devem reabrir quem não tem alternativa? Eu li esse texto, o que significa isso? Que alternativa é essa que você não tem? Você não tem alternativa de impedir que o vírus invada uma escola em determinado lugar? Significa não ter alternativa e não poder abrir a escola? Significa o quê? Que o nível de contágio na sua comunidade está em quanto? É uma piada, Vitor, é uma piada. A OMS, como referência de saúde, é um vexame. A gente está falando da corte de Aia. Eu mandaria o Tedros Adanon para a corte de Aia agora. Agora. Se a corte de Aia tiver o mínimo de credibilidade, ela deveria avaliar o que fez o senhor Tedros Adanon e seus auxiliares nesses seis meses. Então, eu lembro de diversas diretrizes contraditórias da própria OMS, falando sobre reabertura e falando sobre estar reabrindo cedo demais, falando sobre a pandemia durar dois anos, falando sobre segunda onda, tudo na especulação, e vai tudo para a manchete. Vai tudo para a manchete. Entrou todo mundo nesse exercício delirante de prognósticos levianos. Então, em relação às escolas, você vê aqui no Brasil, é um drama porque a situação que se criou, é claro que nessa falta absoluta de referências, nessa omissão criminosa de autoridades pelo mundo todo, a população ficou órfã, a população ficou jogada ao seu estado de maior precaução possível, morrendo de medo. Então, assim, o que é a única coisa segura? É não fazer nada. É não viver praticamente isso. Praticamente nesse ponto que a gente chegou. Bom, o que acontece, reconhecido aí pela OMS, parece que eu não dou a menor bola para que ela reconheceu que as escolas não são centros de contágio. É lógico que não são centros de contágio. É lógico que as estatísticas, mesmo bagunçadas e tal, mas você conseguiu pelo menos extrair que esta faixa etária, da idade escolar, público, infanto, juvenil, esta parte da população, ela tem pouquíssima ocorrência de contágio, e menos ainda ocorrência de complicação. Com a Covid. Você despreza isso? Eu não entendo que critério é esse. Como é que você despreza? Ah, não, porque a criança não vai ser prejudicada, mas ela pode se encontrar com alguém que seja vulnerável. Mas não é possível você ter uma política de proteção ao vulnerável? Nós não estamos todos há seis meses com uma série de condutas reguladas, diferentes, de tudo, de distância, de higiene, de encontro com pessoas que são vulneráveis. Por que isso não pode ser feito? Quer dizer, você, em vez de você focar onde pode, onde está claro que o problema se manifesta, e cuidar dessas pessoas, e cuidar do contato com essas pessoas, você fecha todo o resto, inclusive as escolas, inclusive as crianças que estão em casa, em situações que, em muitos casos, são neurotizantes. Falar sobre esse tipo de problema também é um tabu, Vitor. Também é complicado. Os psicólogos, as pessoas que se atrevem a trazer essa questão, olha, não é tranquila, não é segura essa decisão do Fique em Casa. Não estão todos a salvo, não. Estão todos rompendo com a sua própria forma de viver a vida. E existe, sim, a questão da neurotização, existe a questão pedagógica, que é seríssima, principalmente nas pessoas de baixa renda, que terão muito mais dificuldade de suplementar a perda de conhecimento, o recuo, o atraso na formação de jovens, de crianças. E você, e na verdade, a gente está falando disso aqui insistentemente, porque ainda é tabu. É proibido, por exemplo, você dizer que escolas na Suécia funcionam normalmente e sem máscara. E isso não é uma proposta. Isso é uma constatação. Funcionam na Suécia. E tudo bem, mas se você dizer, bom, e daí? Se você está dizendo isso, mas você não está recomendando, você está dizendo isso por quê? Eu estou dizendo isso porque a Suécia tem um grau de mortalidade que é metade da média europeia, sem lockdown nenhum, indo até de uma forma extrema, que a gente nem sabe, eu acharia estranho, mas crianças na escola, sem distância, sem máscara, não é perigoso? Bom, o que eu sei é o seguinte, teve um país que fez isso, mais de um, mas na Suécia aconteceu, de fato, de uma maneira massiva. e o resultado está aí. Não para nos trazer uma segurança, vamos todos viver como a Suécia, mas para duvidarmos desse embargo, embargo a vida em sociedade, embargo a convivência, embargo o exercício normal das atividades de convivência social. Onde está? Qual é o critério? Onde está pendurado esse tabu? Então, a OMS não contribuiu em absolutamente nada com isso, está de novo com diretriz, porque eu vou dizer, Vitor, se eu sou um diretor de escola e leio aqui, bom, eu posso, eu não devo abrir a minha escola só se eu não tiver alternativa. Se eu leio um panfleto desse e eu não estava aberto, talvez eu nem abra, porque não por causa da OMS, não vou abrir porque a OMS está se chancelando. Então, esse é o grande desafio. As sociedades estão sendo chamadas por omissão das autoridades médicas, científicas, governamentais.